Três maneiras de recalibrar sua bússola interior. É melhor descobrir que seu mapa é impreciso do que se perder. Disse Jordan Peterson. A bússola é tanto um objeto usado para direção quanto uma metáfora para direção. Mas o que acontece quando você recebe uma bússola que não funciona? O que acontece quando você é criado em uma sociedade doente e recebe direções dessa sociedade doente? Criados como todos nós fomos em sociedades profundamente doentes, todos nós recebemos bússolas defeituosas desde o início. Fomos condicionados a seguir sua direção defeituosa por toda a vida. Fomos doutrinados a acreditar que elas funcionam. Nós sofremos uma lavagem cerebral para pensar que elas nos guiariam adequadamente na direção certa. Mas o que acontece quando descobrimos que nossa bússola está com defeito? Como nos reorientamos quando nossa própria base de orientação se mostra deficiente? Como recalibramos algo que deveria ter sido calibrado a nosso favor, mas não foi? Onde vamos? A quem podemos recorrer quando a própria autoridade acredita na bússola defeituosa? A resposta é que devemos de alguma forma nos realinhar com as leis universais. Devemos descobrir o equilíbrio. Devemos lançar uma luz negra feroz na luz ofuscante de nossa cultura doente. Devemos desvendar a verdade e admitir que estávamos errados. Devemos puxar a cortina de lado e revelar que o mago somos nós, e é nossa responsabilidade admitir que nos enganamos. Aqui estão três maneiras de recalibrar sua bússola interna. 1. Destrua suas crenças. Um filósofo que é guerreiro desafia problemas para duelos. Disse Nietzsche. Em primeiro lugar, destrua a bússola defeituosa imposta a você por uma sociedade doente. Esmague-o em um milhão de pedacinhos no chão duro da verdade. Assassine suas expectativas. Mate o ideal. Seja o forasteiro. Destrua a bússola cultural, que o levou a problemas de saúde, desorientação e desalinhamento com as leis universais. Quanto mais cedo você destruir o ideal, mais cedo poderá reivindicar a auto-autenticidade. Isso pode significar a necessidade de se destruir metaforicamente, o que é conhecido como morte do ego. Você mata o apego do seu ego, crença e certeza, para que sua alma desapegada possa nascer, atenção plena e curiosidade. A arte da aniquilação saudável do ego é tripla. Questione a si mesmo, destrua a si mesmo, renasça a si mesmo. Por que destruir e renascer é necessário para recalibrar sua bússola? Porque você deve destruir seu eu codependente, que está se apegando à bússola defeituosa, para que seu eu independente, que tenha capacidade de questionar a bússola defeituosa, possa emergir com a coragem de se tornar uma força interdependente da natureza, que pode recalibrar seu interior ou bússola. Às vezes, a única maneira de descobrir que a porta da sua cela sempre esteve aberta é perder a mentalidade que o condicionou a pensar que estava na prisão. A mentalidade de prisão, é também a mentalidade baseada no medo. É a mentalidade doutrinada. Resumindo. É o seu eu codependente. E o eu codependente, está tão apegado à bússola defeituosa, tão completamente acostumado, que se apega cegamente à sua falsa crença, de que de alguma forma funciona. Este é o ápice da dissonância cognitiva. Portanto, cabe a você dar o salto inicial de coragem. Você deve cavar fundo para essa selvageria interior, essa fome primordial, essa curiosidade vital. Você deve se levantar da lama, e do atoleiro de problemas de saúde, desorientação e desalinhamento, e matar a crença que o prendeu nesse ciclo vicioso. Mate o mais rápido possível. Aprenda com isso. Em seguida, absorva-o em sua memória muscular. Enterre no quintal de sua psique. Plante-a como uma semente da qual, possa emergir um eu novo, mais saudável, orientado e alinhado, carregando uma bússola que realmente funcione. 2. Recupere seus instintos, renasça a você mesmo. Você tem que continuar quebrando seu coração, até que ele se abra. Disse Rumi. A parte difícil está feita. Agora começa a parte extraordinariamente difícil, a reorientação. Não há guias aqui. Não há autoridade para lhe dizer o que fazer. Não há presença suave para acariciá-lo, e segurar sua mão durante a dor. Não. Isso é renascimento. Este é um crescimento terrível. Esta é uma fruição desconfortável. Isso é vulnerabilidade absoluta. A coisa com o renascimento, é que você sente tanto, as dores do crescimento quanto as dores do parto. Você é mãe, e bebê intermitentemente experimentando um sabor estranho de dor. Você é ao mesmo tempo cosmos e psique dilacerados, mas ressurgindo em uma nova maneira de ser humano no mundo. Ao sair do seu casulo, você vê o mundo sob uma nova luz. A caverna de Platão, é uma concha quebrada atrás de você. A bússola defeituosa está quebrada, e acumulando poeira nas sombras. Seu eu codependente está enrolado como pele de cobra no canto. Seu eu interdependente recém-descoberto dá um passo à frente. Com as pernas bambas, você fica de pé, peito para fora, com sua nova bússola apontando para o norte verdadeiro. Você é fascinado por isso. O pulso vital. A energia primordial. A orientação absoluta. É como nenhuma outra bússola, exclusiva para você. É o seu coração, batendo o verdadeiro, partido, mas antifrágil em seu peito. Ele ressoa em uma frequência em alinhamento sagrado com as leis universais. Sua nova bússola reverbera de dentro de você, como um farol que lança uma linguagem mais antiga, que as palavras para o mundo. Você se tornou uma fonte, um estado de fluxo ambulante e falante. Você sente como tudo, está conectado a todo o resto. Você sente como seu destino foi transformado em destino. A curiosidade cresce dentro de você perto de explodir. Isso enche de tanta fascinação e admiração, que você é inspirado a indagar, a questionar mais, mais profundamente, além. Todas as suas certezas, crenças e ideologias passadas, caem de você como uma armadura falsa. Você as joga na caverna. Você encara o horizonte e percebe o quão bobo você foi por ter imaginado que era um limite. Com seu coração batendo forte, e seus instintos recuperados, você usa sua curiosidade na manga, deixando-a brilhar sua luz gloriosa no mundo vaidoso. A menos que você esteja constantemente praticando isso, morrendo e renascendo, você é apenas um convidado neste escuro planeta Terra. Disse Gouche. Isso pode parecer o fim, mas na verdade é o começo. Agora que você renasceu, agora que se reorientou, agora que recalibrou sua bússola, você deve estar sempre em guarda contra a recaída e a regressão. O retrocesso é muito comum, mas também é evitável. Você se protege contra uma recaída na caverna mantendo sua bússola afinada. Você mantém a sintonia mantendo a curiosidade à frente da certeza, e o humor à frente da arrogância. Quando você se apega à certeza e à arrogância, você rejeita a natureza amorfa da verdade. Você para de aprender. Você ergue muros para as leis universais. Você se desconecta de perceber que tudo está conectado. Você perde a essência subjacente. Você se torna delirante. Quando você rejeita a curiosidade pela certeza, e o humor pela arrogância, você se rejeita como um canal para o cosmos. Você cortou a fonte. Sua bússola de repente se torna defeituosa, desorientadora e desalinhada. E você se encontra de volta ao ponto de partida, tateando estupidamente por uma sociedade doente com uma bússola quebrada. Não deixe isso acontecer. Sempre permaneça curioso, especialmente à custa da certeza. Permaneça sempre bem-humorado, especialmente contra a arrogância. A curiosidade manterá sua bússola aberta, faminta e vulnerável à verdade. O humor manterá sua bússola afiada, brincalhona e alegre no caminho implacável do alinhamento sagrado. E ambos juntos farão de você uma força de natureza invencível contra a sociedade profundamente doente que o cerca. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão. 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 Amém.